Se você utiliza um suporte de celular como esse original da Volkswagen, ou aqueles de ventosa colocado no painel, com o tempo, as suas câmeras do celular vão perdendo eficiência. É, se você é um motorista de aplicativo, taxista, já deve ter percebido que as suas imagens com o tempo começam a ficar amareladas. Por que isso? Simples, pessoal, porque o sensor da câmera começa a queimar, né? Imagina, se o seu celular ficar aqui em cima, forever da vida, vamos botar pra cá... Sai dessa câmera... Você tem sempre o sol pegando aqui, né? Raios ultravioletas, imagina assim, se você ficar no sol e já queima no sol, e a pintura do seu carro também queima com o tempo, é claro que uma câmera não vai ser diferente, né, pessoal? O raio ultravioleta também machuca a nossa câmera do celular. Então eu não recomendo utilizar suportes aqui em cima. Eu, na prática, utilizava esse aqui mais pra viagens noturnas, mas aqui em São Paulo eu fico com um pouco de receio de andar com o celular assim à vista, né? Para num semáforo também à vista do bandido. Então eu preferi retirar ele, inclusive, de uma maneira muito simples, tá, gente? É só soltar a travinha, ó. E colocar esta capinha de impressão 3D, que você também encontra no Mercado Livre. Vou deixar aqui o link na descrição. E inclusive o painel fica mais, eu acho mais bonito, tá? Atrapalha menos do que esse trambolhão aqui no meio da vista. Que tal, então, utilizar um suporte mais discreto, mais escondido? Trouxe pra vocês hoje aqui duas opções de review de suporte. Uma que você encontra pelo Mercado Livre, esta aqui, e esta mais discreta, menorzinha, eu achei até mais prática, que você encontra na China no AliExpress. Vantagens, desvantagens das duas. Vamos lá, comparando produtos. O da China, a vantagem principal é que é muito mais barato, pessoal. R$13,00 mais frete. Sério, R$13,00. No Mercado Livre, eu encontrei por volta de R$50,00. É mais caro, mas ele é maior também. Ele tem uma base bem mais firme, eu diria assim. Colocação do suporte. Este aqui você coloca desta forma. Deixa eu ver aqui. abrindo, vamos abri-lo. E aí você coloca o seu celular. Ele é melhor com celulares menores, tá? Um celular maior, ou com um celular com a capa embutida, não fica tão firme. Já testei isso, e ele fica melhor sem a capa. Deixa eu mostrar pra vocês, sem a capa, como fica. Sem a capa, ele encaixa melhor. Tá vendo só? A vantagem deste outro é que ele é muito simples de colocar, gente. Olha só, uf, já colocou. E inclusive, mesmo com a capa, ele encaixa muito bem. Se você tem um celular maior, como este meu, ou utiliza com uma capinha de proteção, ele fica muito bem também. Em termos de estrutura, de como colocar. Por que que eu preferi colocar estes de saída de ar-condicionado, e por que que eu recomendo estes com gancho? Dois pontos. Coloquei na saída de ar-condicionado por dois motivos. Vocês sabem que se você utiliza um Android Auto com cabo, com fio, dica, inclusive, se você não quer utilizar com fio, e quer transformar a central multimídia, confere aqui na descrição o link deste adaptador, que estava ligado, olha só, acabou de sair, da Shuda, que você transforma a central multimídia. Você tem, inclusive, vídeo aqui no canal fazendo o review dele. Por que eu digo isso? Porque quando você deixa o cabo ligado direto, para utilizar o Android Auto, obrigatoriamente ele fica carregando, e com isso o celular fica muito quente. No verão, inclusive, fica bem quente mesmo, né? Parece até que ele vai derreter. E um problema, né, gente? Não é que ele vai derreter, mas isso você tira um pouco da vida útil da bateria. O aquecimento acaba estragando a sua bateria. Então, não é ideal você deixar ele 100% do tempo ligado, carregando, né? E então, se você deixa 100% do tempo ligado, carregando, pelo menos ao estar na saída do ar-condicionado, você está pegando um ventinho frio no seu celular e ele resfria um pouco. Então, esse foi um dos principais motivos de eu preferir esse modelo aqui. Como eu disse, não pegar o sol para estragar a câmera e deixar o celular mais fresco. E como eu utilizo uma multimídia sem fio com o adaptador da Shuda, eu apenas ligo o carregador quando o celular está com a bateria mais no final. Então, este adaptador com ganchinho é preferível porque fica firme, ó. É só colocar, encaixar e apertar aqui, ó. Rosqueando aqui, você rosqueia aqui. E ele já aperta. Os dois modelos, tanto esse do Mercado Livre como esse aqui do AliExpress, funcionam dessa forma. Já mostro do Mercado Livre para vocês também. E com isso, vamos apertar mais. Aqui, ó. Fica bem firme e o seu celular fica aqui tranquilinho, bonetinho. A desvantagem é que dependendo da localização, por exemplo, se você colocar aqui, vai ficar na frente da sua multimídia. Então, eu preferi colocar neste cantinho aqui. Opa, sem cair meu fio. Para não tapar a visão. Mas é claro, né? O celular fica um pouco na frente de algum dos botões aqui da central. Então, ônus e bônus. Outra vantagem de colocar nesse local é que se você é motorista de aplicativo, está utilizando com o Maps ou o Waze para ver o trajeto, é bem prático, né? Está bem na mão, né? Você está aqui no volante, não precisa se distrair muito. O celular está aqui do ladinho, inclusive com o comando de voz. Google Mercado Municipal de São Paulo. Você já faz a sua rota sem tirar muita atenção do volante. Vamos, então, a este do Mercado Livre. Como eu disse, a conexão é da mesma forma por ganchinho. Vamos soltar aqui para vocês verem. É o mesmo ganchinho. A vantagem desse, bom, ele é um pouco mais caro, mas ele tem um gancho um pouco melhor. Se vocês olharem, ele é maior, então tem essa alça articulada, que, inclusive, se você quiser, você pode girar, deixar ele mais para baixo ou mais para cima ou até de lado, dependendo da sua configuração. Então, acaba te dando uma mobilidade maior. Tem essa bolinha articulada aqui para você deixar na melhor posição. O ganchinho é exatamente do mesmo modelinho, semelhante a este mais simples do AliExpress. Eu diria assim, ônus e bônus. Vantagem desse, chegou em dois dias, pessoal. Mercado Livre é Express, né? E, inclusive, se você não gostar ou veio errado, ou qualquer coisa assim, Mercado Livre você devolve em qualquer loja das agências do Mercado Livre de coleta ou nos correios, sem custo nenhum, em sete dias. Mas por R$13,00, gente, eu comprei junto com o adaptador da Shuda. Cadê o bichinho? Estava aqui. Quando eu comprei o adaptador, eu aproveitei e, para não gastar mais frete, já comprei o suporte de celular por R$13,00, nem gastei mais com frete. Veio no mesmo pacotinho. Levou dez dias para chegar os dois. Então, se você precisa rápido de um adaptador, recomendo o do Mercado Livre, porque em dois dias, dependendo de onde você mora aqui no Brasil, é claro, vai um pouco do frete, mas chega, obviamente, mais rápido do que o da China. Mas mesmo assim, pessoal, dez dias para vir do outro lado do mundo é muito rápido. Ficam aqui, então, as dicas. Vou deixar na descrição, tanto o link do vídeo, do review, como de onde comprar o adaptador wireless, se eles interessarem, os dois suportes de celular. E se você é dono de um Volkswagen como eu e quer trocar este maledeto suporte que vive quebrando, porque esta borrachinha não dura muito, eu já fiz, inclusive, review aqui do canal de como trocá-la. Por quê? Porque esta parte aqui custa por volta de R$150,00, né? Fica original, mas também fica um trambolhão do celular pendurado em cima do painel à vista do bandido. Ou até para deixar mais bonito, mais discreto, vou também deixar o link de como encontrar esta tampinha que fica bem discreto aqui e deixa o seu visual mais clean, tanto mais clean que os novos Volkswagen já vem assim, né, gente? Vem assim não, né? Vem com o painel fechado, não vem mais suporte aqui nem no novo Virtus, nem no novo Polo, no Nivus, no T-Cross. Espero que tenham gostado dessas dicas, desse review de suporte de celular. Para mais dicas, se inscreva aqui no canal e acompanhe os próximos vídeos aqui do Rova Sobre Rodas. Grande abraço, pessoal, até a próxima, ou melhor, até já nos próximos vídeos aqui do canal.